Oi guris e guris, tudo bom? Hoje eu vim falar pra vocês da água micelar da Avon. Eu já comprei faz um tempinho, eu comprei a pequena pra experimentar e recentemente no vídeo de abertura de caixa da Avon também tinha uma pequenininha, só que não era minha, era da minha filha e vocês pediram muito pra eu fazer a resenha dela, tá? Então eu vim aqui, eu posso falar muito concretamente o que eu acho dela, tá? Ela tá com um pouquinho só, bem pouquinho, tá? E eu deixei ela de ladinho já pra fazer a resenha junto com vocês. Vamos começar falando que, eu quero começar falando que a Avon, ela tem algumas coisas negativas, ela lança algumas coisas que nem sempre nos agradam, né? Porque eu acho que a marca investe tempo, ela investe o pessoal nas pesquisas, então ela quer acertar, ela não quer fazer uma coisa pra errar e vir uma enxurrada de críticas, ela quer acertar. Mas, na maioria das vezes não agrada algumas pessoas, né? É porque, o que que acontece? No meu ponto de vista, eu não sei se todo mundo pensa assim, mas o que que acontece? Geralmente, essas pessoas que testam muitas coisas de fora, de marca gringa, quando chega um produto assim, elas ficam com o pé atrás porque aquilo não tem toda aquela tecnologia que, de repente, uma marca X não tem capacidade de fazer, tá? Só que eu acho assim, que a Avon, eu sou uma apaixonada pela Avon. Eu sou suspeita a falar da Avon, mas quando não agrada, não agrada, não adianta. E eu sou uma pessoa que eu faço assim, eu testo, não gostei na primeira, eu dou uma segunda, uma terceira, uma quarta chance pra saber se é realmente aquilo, né? Vá que um dia a minha pele não tava muito boa, eu usei um produto antes. Então, assim, eu testo muito, muito mesmo, tá, gurias? Então, assim, essa água micelar da Avon, ela me conquistou. Me conquistou bastante, porque até então eu não tinha usado muitas águas micelares. Eu usei da Ruby Rose, eu usei da Jequiti, cheguei a comprar da Natura, e aí quando veio da Avon, que o preço é super, super acessível, e eu sou revendedora, né, então pra mim tava ótimo, eu disse assim, será? E não apostei muito, comprei o pequenininho pra testar, mesmo porque eu já tinha outros lá, né? Então, vamos lá. Eu comprei a de 60ml, ela tem um cheiro quase imperceptível, tá? Tu tem que cheirar muito pra te sentir, porque mesmo depois que tu passa na pele, tu não consegue sentir, porque é muito, muito suave assim, tá? Eu tirei aqui um print no site, porque na revista que eu tenho, que não é do lançamento da água, ela não tem muita coisa falando, tá? Então, eu queria falar dela. Então, diz assim, Avon Trui Água Micelar de Limpeza Facial, tá? É formulada com ActiveCeed Complex e Klinsky Berry. Gente, não pesquisei o que é isso, tá? Não sei o que que é. E aí diz que é uma solução refrescante e completa para limpeza em uma única etapa, tá? Sua fórmula contém micelas que agem como imãs, atraindo e removendo efetivamente a maquiagem do rosto, lábios e olhos. Não precisa esfregar nem enxaguar. A gente quer praticidade, né, gurias? A gente quer um... Não tem que estar assim, ó, um produtinho para o olho, um produtinho para a boca, um produtinho... Não, tu quer uma coisa que reúna tudo e consiga te atender em um só produto, tudo, né? O que tu... O que tu queres. Então, continuando. Seis em um, tá? Remova a maquiagem, remove a oleosidade, remove a impureza da pele, ajuda a revitalizar a pele. Ajuda a tonificar a pele, deixa a pele mais macia e suave. Diz que é livre de parabenos, óleos, sabões, álcools e corante, tá? Fórmula... É a fórmula livre de tudo isso, tá? Então, diz que Nutra Effect com Active Sand Complex tem uma mistura poderosa de sementes restauradoras, tá? Fórmula com agente de limpeza extraído de plantas. Suave na pele, mas é efetivo na remoção de impurezas, óleos e maquiagem. Diz que é formulado para ajudar a reduzir o risco de ressecamento e rachadura da pele. Tá? Então, diz que também não é necessário enxaguar. Gurias, maravilha! A descrição é perfeita, mas a gente tem que sentir tudo isso na pele. Hoje eu vou dizer para vocês que eu me apaixonei por essa água micelar, porque como eu tenho outras, de outras marcas, eu acabei comparando, tá, gurias? Então, eu acabei usando muito mais a da Avon do que as outras. Quando eu encharco muito o algodão e eu passo para tirar a maquiagem dos olhos e cai, quando está muito encharcado o algodão, cai a aguinha dentro do olho, já aconteceu umas duas vezes que eu encharco bem o algodão e quando eu esfrego, acaba caindo água dentro do olho, dá uma ardida no olho, tá? Por quê? Porque isso aqui não foi feito para colocar dentro do olho, né? Então, arde o olho. Uma coisa que eu sinto é que limpa, limpa muito. Eu vou botar um algodãozinho aqui e vou dar uma encharcada, como eu gosto de fazer, tá? E eu vou aplicar aqui com vocês. Eu sinto ela geladinha, eu sinto ela refrescante. Assim, respirando bem fundo e com a pele bem encharcada, como vocês podem ver, eu consigo sentir o cheirinho dela bem suave, tá? Bem suavezinho, ó. Eu sempre faço isso. Eu não coloco pouca coisa no algodão, tá, gurias? Eu coloco bastante. Eu não tinha lavado meu rosto, não estava com o rosto hidratado, nada, tá? Então, saiu muita, muita coisa aqui nesse algodão. Vou virar o outro lado e eu vou passar de novo. O que que eu gosto dessa água micelar, que é o contrário de outras que eu tenho, quando eu molho e encharco bem, assim como tá essa, conforme ela tá secando, ela fica grudando na minha pele. Ela fica uma... é um... pegajosa. Eu não gosto dessa sensação. Essa água da Avon, ela não acontece isso. Ela limpa a minha pele e ela seca de um jeito como se tu tivesse lavado o rosto. É impressionante. Vocês fazem... se vocês têm mais de uma água que nem eu tenho, que eu já testei isso, de um lado eu passei uma e do outro lado eu passei a da Avon, é essa sensação que eu tenho. Que tu lava o teu rosto com um sabonete, uma coisa, que tu sente que secou, limpou, não ficou pegajoso, não ficou com a sensação de que não saiu tudo aquilo. E a sensação é muito gostosa. A sensação é de rosto limpo, de pele limpa, que tá secando, ó. E ela não perde a maciez, ela não resseca mesmo, tá? E tu pode passar mais de uma vez, quantas vezes for preciso, até tu ver o teu algodãozinho limpo, tá? Às vezes a gente não tá com tempo, né? A correria do dia a dia, tu não tá com tempo de chegar ali, lavar o teu rosto e depois passar água micelar. Então a gente vem com água micelar e quer que a água micelar limpe aquilo ali. E essa da Avon faz isso. Ela limpa e te deixa no rosto a sensação de pele limpa, de pele lavada com água, refrescante, hidratada, sequinha, gostosa ao toque, macia. Gurias, eu vou ficar aqui falando um monte de coisa dessa água. Por quê? Porque eu amei essa água, tá? Eu só não comprei a grande porque eu tenho outras que eu quero terminar. Porque se eu comprar a grande, eu vou usar a grande e não vou usar aquelas outras ali e vai ficar parado, tá? Então assim, eu usei só de um lado pra vocês verem, tá? Aqui, ó, o toque de limpeza. Sabe o barulhinho? Quando tu limpa o teu rosto, tu faz assim, ó. Tu sente um barulhinho? Vocês não vão conseguir, porque eu não tenho uma coisa específica com um microfone potente pra vocês escutar. Mas isso acontece, ela secou e parece que eu lavei o meu rosto com água, tá? Só que eu não economizo ali no algodão, gurias. Eu dou uma encharcadinha no algodão. Eu não sei se isso vai fazer a diferença. Mas é assim que eu faço. Então assim, a minha pele é uma pele mista. Eu não sei como que vai agir numa pele seca. Eu tô falando da minha experiência em uma pele mista, uma pele madura, ou uma pele que não passa maquiagem todos os dias. Então eu não sei dizer esses outros pontos. Mas na minha pele mista, uma pele madura, uma pele que eu limpo à noite, eu quero a sensação que eu tô numa correria. Não tô com tempo de lavar ela lá com o sabonete bem lavadinha. Eu pego essa água misturada da vó e faço isso. E eu tenho a certeza que a minha pele vai estar limpa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sou suspeita pra falar da Avon, tá? Mas se ela não fosse boa, eu vim aqui e eu falaria pra vocês mesmo, porque eu não tô ganhando nada com isso, né? Eu vou comprar sim, depois que eu terminar essas outras que eu tenho aí, porque eu sei que se eu comprar antes, eu vou usar ela, porque eu sou apaixonada por ela. E outra, eu uso, a minha filha usa, a de 12, a de 9 também usa. Então, o meu filho usa, você sabe que eu tenho um filho que tem um problema de 2, 3, ele tem bastante acne, ele usa também. Então, eu tenho várias experiências, eu tenho vários depoimentos deles, e é sempre coincide com o meu, dizendo que é muito boa, que dá a sensação de que tu passou, lavou o rosto mesmo, com um sabonete específico pro rosto. Tá, gurias? Eu espero que vocês tenham gostado. mais alguma pergunta que vocês me deixem aqui, que eu respondo pra vocês, tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui, no catálogo atual, ela, ela, o preço dela é 24,99, tá? Deixa eu ler aqui. E ela tem um conjuntinho junto com ela, que é o sabonete em gel, de 30 gramas. Comprando os dois, tu paga 25,98, a grande, e o produto pequeno. e eu acho que tá valendo bem a pena, se alguém quiser experimentar. Tá bom? Gurias, não esqueçam do meu like, inscrevam-se no canal, e até o próximo vídeo.